Tomar o gol e perder o jogo. Mas se você, em vez de ir pro Flamengo, se por acaso fosse pro São Paulo... Ah, era eu, parça. Mas ia... Esquece. Isso aí é na mão. Esquece. O Rogério Senna era o presidente, ó. Seria o de... Não, a gente ia brincar. O Rogério Senna batia falta porque não tinha outro jogador de linha que fizesse mais gols que ele no treino. Renato Abreu. Os caras fazerem gols. Renato Abreu, mano. Renato Abreu, não só de perto, como de longe. Renato Abreu é o Messi. Tem quantos gols? 58. Tem 58 gols. Cara, mas... O Neto fundou o Corinthians em 90, batendo falta. Eu também. Não, nem começa. Vocês sempre querem me boipotar. Marcelinho, o que é essa? Na segunda prateleira? Achei que ia acertar a caneca dessa vez, mas não. E, obviamente, que o prateleira começou junto dele, Marcos Assunção. Palmas! Me empresta a parada ainda. Maral, vou consertar meu dedo aqui, mano. Graças a você, meu dedo foi um torto, velho. Foi o Amaral que deixou torto? Ô, f***. O Amaral, com aquela perninha seca dele, conseguiu quebrar meu dedo. Como é que ele deixou esse dedo torto? Chutou. Ah, tá. Nossa. A bola pegou no bico do dedo? Não subiu. O f*** é, Amaral. Que isso, f***. Tá da hora, Amaral. Te amo igual, parceiro. Estamos com o Marcos Assunção aqui na casa. Obviamente que a lista vai ser os melhores batedores de falta desse mundo. A gente já começou com o nome mais ou menos. Bem mais ou menos, né? Ou assusta, né? É. Às vezes ele acertava um assim, meio... Pegava errado na bola, fazia uns golzinhos, às vezes, né? Os goleiros deixavam. Eu falo pra todos que eu perguntei. Pô, mas se batia bem, se fazia gol de falta... Claro, os goleiros deixavam. Fala como que tá lá de comentarista. Agora você é comentarista profissional da Band. É, profissional. Vocês me respeitem agora. A gente te convidou como um profissional da imprensa esportiva e também como um ex-atleta que sabia mais ou menos... Mais ou menos. E aí eu queria saber como é que tá lá e como é que tá o seu canal também. Tá da hora. Trabalhar na Band é bom, né? Desculpa, que eu achei muito bom. Tá da hora. Tá da hora, mano. Denílson? Quem vai ver o Denílson? Eu carreguei o Denílson cinco anos, meu. Tenho problema nas costas até hoje de tentar carregar o Denílson. Agora eu fico sentadinho do lado dele. Tá tranquilo. Tá condicionado. E do lado da Renata também. Renata, gente. Bolice, Chico, Ronaldão. Seu cavalo! Seu cavalo! É da hora. E com o Milton Neves no terceiro tempo. Também a Lívia, a Marília. Então, é... Tá sendo uma experiência bem bacana. Tô gostando muito. Vamos começar com qual, né? Temos vários jogadores aí. Deixa o Assunção escolher o primeiro. Assunção, temos aqui nessa lista... Marcelinho Carioca, Marcos Assunção, óbvio, Roberto Carlos, Neto, Rogério Senne, Ronaldinho Gaúcho, Juninho Pernambucano, Petkovic, Beckham, Pirlo, Messi, Cristiano Ronaldo, Riquelme, Lampard, Gerrard, Renato Abreu e Davi Luiz. Renato Abreu. Ah, Renato Abreu. Renato Abreu. Tinha que botar o Renato Abreu. Bom, 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 bom. Batedor de fato também. Pô, e jogou com você no Santos depois. Eu joguei com ele em Dubai também. Também. Quer começar com quem? Marcelinho Carioca, o melhor de todos. É de Anjos. Melhor de todos? Então vamos falar de Marcelinho Carioca, que aí já começa também dentro, né, família? 59 gols de falta o Marcelinho Carioca tem na carreira, segundo a nossa pesquisa, e era um cara que variava as batidas. Ele tem gol, né, de falta de longe, de perto. O grande batedor de falta, por que que eu coloco o Marcelinho Carioca em primeiro? Porque ele é isso aí, né? Ele fazia gol de tudo quanto era do lado, quanto é tipo de gol, até gol olímpico fazia. Então, ou seja, pra mim é o melhor, é um cara que quando eu comecei em americano, eu via jogos do Corinthians, não pra ver o Corinthians jogar, e sim pra ver o Marcelinho bater na bola, e pensava, cara, pô, um dia eu quero ser igual o Marcelinho Carioca. Quero chegar à altura, à altura do Marcelinho Carioca. Claro, quando a gente tá no Rio Branco de americano, o que a gente pensa? Os jogadores de times do interior, times pequenos, não pode fugir disso, porque a gente não pensa em jogar no Palmeiras, ou no Corinthians, ou no São Paulo, no Santos, ou no Grêmio, Inter, Flamengo, enfim. A gente quer jogar em algum time grande. Qualquer clube grande que viaja. É, é, é. Não, a gente fazendo um bom trabalho num clube do interior, é isso aí, a gente quer jogar num time grande, e nada me impediria de, quando eu estivesse no Rio Branco de americano, jogar no Corinthians, e mesmo depois que eu saí do Rio Branco, nunca tive nenhuma restrição em jogar no Corinthians. Profissional. Eu acho que nós temos que ser profissionais, né? Vocês também. Claro. Então, a partir do momento que se tivesse uma proposta, como já teve proposta do Corinthians, mas eu estava bem no clube, eu não jogava, e preferi não sair. E eu concordo com a questão do Marcelinho, pra mim. Você acha ele o assassino de coruja. Ah, a gente não falou das categorias, né? Muito bem. Vamos apresentar, então. Bora, legal. Essa é a qualidade aqui, bem diferente da Band, aqui o bagulho é feira mesmo. É, aqui é feira, improviso, galhofas de montanha e alegria às vezes. Assassino de coruja é a nossa primeira categoria, acho que a gente diz tudo, né? A Lua Nesamel, né? Porque mata maltrato dos animais. Eu acho que liga pro Ibama. Liga pro Ibama. Enfim, é aquele jogador que a gente liga pro Ibama. Primeiro que a coruja é uma ave muito legal. Eu sou contra matar coruja, inclusive... Sou contra matar coruja, que bom. Hoje em dia eu sou contra matar coruja. Eu acho que essa categoria tá um pouco... Eu não gostei. Você não gostou? Porque ele não consegue colocar bola lá. Mentira. Minha chapada é pra mim. É por isso, lógico. Ele não gosta. Ele não vai falar mais nada. O Assunção diz que se segue. Pergunta pro Marcelo onde acerta a bola. Ele ficou no gol, é pra você. Você acerta na corrupira. Pergunta pro Marcelo se é mentira. Na corrupira você acerta, é certeza. Ele pega bem na bola, é ele. Ele quem? Eu. Ele. Os caras tão tão loucos, velho. Segunda categoria é tapa com nojo. Porque é aquele cara que faz golaço, bate bem em falta, mas não é um assassino de coruja. Não é o deus da falta, mas é um deus da falta do que um assassino de coruja. Não, assassino de coruja. Deu errado. Eu acho que esse tapa com nojo aí diz muito a batida da bola. É isso. A batida com desprezo, essas coisas todas. Um deboche. Um deboche. Tipo, vai pra lá que eu não te quero. É isso. E nesse aí eu coloco... Calma. Não, calma. Primeiro é o Marcelo. O terceiro, a terceira categoria é o pé na forma. Que é aquele cara que bate bem de vez em quando faz seus gols. Faz seus gols de falta. Aí, na quarta, é o Gulliver. Não sei se você lembra, não sei se é da época de vocês também. É o bonequinho Gulliver que você batia aqui com o dedinho e ele chutava. Foi aquele que eu ganhei de você? Foi? Foi. Ah, entendi. Que é aquele cara que chuta do nariz à ponta, né? Coloca imagens. Coloca imagens. Imagens? Mas assim, então não bate bem. Não, e ele quis empatar. Não bate bem. Eu fiz o gol ainda e ele falou que não valeu. É, tem que ter roubado. Tem que ter roubado. Tem que ter roubado que eu vou jogar joguinho de bater... Não, mas eu falei pra ele que ele deu azar porque se ele me pega com esse dedo torto, de repente eu tinha a possibilidade de errar, mas ele pegou meu dedo e tava bom ainda. Não, o torto vai de rosca. Mano, muito bom esse dedo torto. Que perfeito. Aí agora, a última categoria, Curupira. Pé pra trás, né? Não devia bater falta nunca. Por que ele tá louco pegando a bola pra bater... Aquele cara que pega a bola pra bater falta no seu time, você faz assim... Mano, quem deixou? Acho que ele tem quase nenhum aí nessa categoria. Mas é assim, então. É, exatamente. A reclamação disso aí. Porque nessa categoria aí, todos são bons batedores. O pior do dia é pra vir... A gente vai criar... Exatamente. A gente vai criar uma polêmica. É, porque não dá. Não tem como. Aliás, aliás... Esses caras aí que tão ali, pô... Nenhum pensou mais do folclore brasileiro, né? Pô, louco. Mas joga bem futebol, né? Essas pereiricas brasileiras. Posso falar um negócio? O que você tem contra a categoria? É uma ofensa. É uma ofensa pra qualquer um jogador colocado ali como Curupira. Não, mas eu tô aqui pra ofender. Eu acho uma ofensa ao Curupira, que é uma figura do folclore nacional, que é lá do mato. Que é bom. Tá de boa. Você quer matar a Coruja e quer matar o Curupira. Não, Curupira eu não quero matar. Tá vivasso aí. Eu quero botar o nome pra cacete aí. Assassino de Coruja, talvez eu realmente pesei a minha mão ali. Mas eu não sou um cara violento, você me conhece. Tá bom, Marcelinho. Segui. Posso falar do Marcelo? Sursinho. Marcelinho Carioca, tua opinião, Bolívia. O Marcelo Assunção já achou que ele é assassino de Coruja. É, então, pra ele, assim, eu conheço porque eu já falei muito com o Assunção, eu sei qual que é a opinião dele. É essa aqui. Pra mim, o Marcelinho é o melhor batedor de falta da história do futebol. Sério? Polêmica. Que isso? Pra mim, é o Marcelinho o maior batedor de falta da história do mundo, do planeta Terra. Por que, velho? Ó, vou te falar. Puta, mano, é que assim, ó, eu sempre gosto de olhar os nomes que a gente tem ali. Tá bom. E aí eu olho os nomes, realmente, só tem cara bravo. Só bravíssimo. E aí eu olho o Marcelinho Carioca, eu não vejo ele como um assassino de Coruja. Oi? Eu vejo ele como aquele tapa com nojo, pé de anjo, entendeu? Aí que eu vou te falar. É no nojo, né? Calma, calma. Tem gente com muito mais gol de falta aqui. Ó, o Marcelinho, ele seria o tapa com nojo se ele só fizesse o gol, igual a que ele fez contra o Palmeiras na final do Paulista. Que ele beijava a bola, punha o biquinho pra lá, biquinho pra cá, que ele falava gostar, chitaram o bico. Dava um tapinha com aquele pezinho 35 e meio, 36 e... E mesmo com o cara ali embaixo da trave, embaixo da trave... Não era qualquer cara, era o Miller. Tava embaixo da trave pra tentar, pra falar assim, ó, f***, ele vai pôr na Coruja. O Veloso vai pular, não vai pegar. O Miller falou, vou ficar aqui embaixo porque eu tento pegar de cabeça. Os dois foram na bola, ninguém pegou. Essa é o tapa com nojo da meia lua na colherzinha. Eu entendo. Agora, você mesmo falou que ele tem esse recurso completo de chutar de onde for. Eu entendo. Aí, ele tem os gols da distância que o Assunção gostava de bater também, só que ele não tinha... O Assunção batia de longe, mas com a chapa do pé ainda, com a bola cair seco. O Marcelinho pegava de três dedos, então ele invertia. Ele tava aqui e fazia cinco, o pé inteiro na bola. Ele calçava 35, 36. O pé inteiro na bola, não é? Enchia o pé na bola. Eu acho que quem calça 35 é tapa com nojo. Mas então... Tem preconceito de tamanho de pé agora? Não, mas eu acho que é... Só que eu calço 32? Não, mas tem tudo a ver, velho. O tapa com nojo é o que eu tô te falando. O tapa com nojo é aquele cara que bate na bola e ele nem olha pra bola. Tá tomando. Marcelinho, cara. Com desprezo. Então, Marcelinho tem muito recurso. Acho que não dá pra você colocar ele só como tapa com nojo. Eu acho que ele é só... Mas, ó, agora eu vou levantar a grande polêmica aqui. Não, mas eu quero só uma dúvida, professor. Uma dúvida. Uma dúvida. O primeiro, a gente tá em frateleiras de diferentes estilos, ou o primeiro é que bate melhor do que a de baixo? Não, o primeiro bate melhor do que a de baixo. Você tá querendo pôr o Marcelinho no segundo? Eu vou botar no segundo. Por quê? Eu também. Não, nem começa. Vocês sempre querem me boicotar. Marcelinho, cara. Não começa. Na segunda frateleira... Ó, vocês fiquem aqui até o final do debate, por favor. Sério, é uma... Você falou. Ele bateu de polêmica. Não é muito a minha, não. Vou embora. Nunca... Não, se o Marcelinho tá em segundo... Eu quero saber quem tá em primeiro. Se o Marcelinho é em carioca. Eu vou falar pra você, Magal. Ó, Marcelinho, carioca, 59 gols. A gente tem aqui. Sabe o que ele tá falando? Zico com mais gols, Neto com mais gols, Rogério Ceni com mais gols, Ronaldinho Gaúcho com mais gols, Juninho Pernambucano com mais gols, Beckham com mais gols, Messi com o mesmo número de gols, amigão. Mas o Rogério Ceni vai ficar com os números de gols? Exatamente. Ó, é assim. Foi o Rogério Ceni primeiro que ele fez mais de sete. Eu vou te dar uma explicação. Ah, seu argumento. Porque a maioria desses caras que você... Tá tirando a favela, irmão. Algum desses caras que você falou aí, eles faziam gols só dali da meia lua, sabe? Messi, explica pra mim. Só dali da meia lua. Então você coloca, ó, você coloca três, quatro passos pra trás ou pro lado, não tem gol dos caras. Os caras tem gol só da meia lua. Da meia lua, até eu que só pé de rato acerto no ângulo. Não, então demorou. Eu sei que eu fui e volto a vencer. É mentira, bota os gols de falta que eu fiz no ângulo aí. Eu acerto no ângulo, porra. Da meia lua, quero que você tá lá na casa do caralho aqui da esquerda. Essa casa aí eu não sei onde é, não. Aí, ó, ele manda de chapinha de perto, de longe ele mete a bola pra fora, pra dentro. Não, eu entendo. Até de cabeça. É que eu só quis colocar aqui, tipo, por exemplo, o Messi ter quase o mesmo número de gols do Marcelinho Calhoca, eu acho o Messi um merda batendo falta, entendeu? Sabe o que que sangra? Sabe o que que dói? Aquele gol do Marcelinho na Vila Belmiro em cima do Filho do Rei. É por isso que você tá falando isso. Para de falar do meu Santos em todo o programa. Eu não botei um jogador do Santos aí. Porque ninguém sabe bater falta lá. O único time que eu fiz três gols de faldo. É, não, coloquei um jogador do Santos. Tem um aqui do lado dele. Não, mano. Como que vai respeitar esse apresentador, porra? É sério, é sério. Ele é o titular aqui mesmo? Ele é o apresentador titular? Ele é o juizmo. Ou tá com Covid e outro porque... Eu tava com Covid. Não, tá bom. Marcelinho Carioca. Você vai passar só porque você é Santista. Eu te amo, cara. Você não sabe como eu comemorava seus gols na arquibancada. Como? Faz aí. Marcelinho Carioca é assassino de coruja. Então vamos falar do Beckham. Beckham é bonito. 65 gols. Sempre fez aquela... Era uma chapadinha ali, né? Batia com a bola aqui. Não, não. O Beckham é assim. O Beckham é assim, ó. E pegava caindo na bola. O Beckham, ele fazia... A batida dele era batida de curva, de verdade. Era de curva. É, então. Ele ficava posicionado... É, ele ficava de lado. Paralelo ao gol. Exatamente. Exatamente. Porque quando o cara tem essa facilidade... No meu caso, não. Então, eu ficava mais reto pra bola. Porque minha bola subia e baixava muito rápido. Diferentemente da batida do Beckham. O Beckham era de curva. O Beckham era parecido com o Maldívia Lutz, né? E outra, e outra. Com a bola rolando, você vê esse cara batendo na bola. É nojento. É, ele era... Chega a ser nojento. Lançamento virada de gel. Não, é toda a bola... Pô, aquela... Ele fazia assim, ó. Se você pegar ali e colocar ali depois, a hora que vocês quiserem, o movimento da mão dele era esse aqui, ó. É isso mesmo. Ele batia a mão dele e ficava aqui em cima. Lindo, né? E a batida também. Pô, no final das contas, ele é mais bonito que bom jogador. Não, mas ele era bom jogador. Ele era foda. Ele era foda, mas, porra, ele é muito foda de beleza. Também. Ainda. Mesmo velho. Ele é muito foda de beleza. Só melhor. Só melhor. Mas... E casado com Spice Girls, hein? A melhor delas. Casado com Spice Girls. Ok, ok. Cararico, mano. Não tem feedback. O Rio sempre... A água do Rio sempre vai pra onde? O Marga. Tem como? Tem como vai casar comigo? Com você? Não dá. Não dá, não dá. Não dá. Não tem condição. Não tem cabimento nenhum. Mas, ó, o Beckham, você falou aí que ele fazia essa batida com curva mesmo. Só que ele fazia ela de várias distâncias. Inclusive, dava muita assistência de falta também. Enfim, tapa com nojo, é isso? Total desprezo, nojento. Tá bom, concordo. Tapa com nojo pro David Beckham. Bonito. Bom, vamos agora falar, então, de um gringo do Flamengo. Petkovic. Petkovic. Tem 15 gols de falta pelo Flamengo. Só ficou famoso por causa daquilo. Ele dá um curso de falta. Começou. Ele... Começou. Já começou. Não, já rasgou. Já rasgou, já. E hoje o Petkovic dá um curso de falta no site www.aprendacompat.com. Que o Gordinho, ele tá com, ó, meu assessor ali, que é o Gordinho Felipe, ele tá quase sendo mandado embora, porque faz dois anos que tá comigo, dois anos que a gente fala nesse curso de faltas e ele não arruma nada. E você viu o carro que ele comprou, o Petkovic, com o dinheiro desse curso? Filha da p***. Saindo daqui, o contrato cancelado. Não, não. E é isso, o Bolívia falou aí, realmente o destaque na carreira do Petko de falta é esse gol histórico. Não, ele batia dois, tô zoando, né? Ele batia bem pra cá. Deixa eu ver, eu dei uma exagerada, mas que esse gol também colocou ele no Olímpico dos empatedores de falta foi, porque foi um gol impressionante. Foi impressionante. Muito longe, velho. Foi de muito longe, foi num momento crítico, foi numa final, foi contra o rival, o goleiro era o Elton, que era um p*** de um goleiro. O Elton pulou na bola pra c*** e mesmo assim não pegou, porque ela fez uma curva e caiu na coruja. Não, escroto. Essa é uma das fotos mais bonitas mesmo de ver. Cara, ele fez um golaço de, não é falta, mas é um descanteio, fez um gol contra o Palmeiras, lá em 2009 ainda, aquele... Golímpico é a cagada do goleiro. Não é, não. É, Golímpico é a cagada do goleiro, sim. Golímpico é a cagada do goleiro, sim. Nem devia valer de tão cagado que é. Se tivesse três caras no primeiro palmeiro, não entrava. Acho que vai também da qualidade do jogador, claro. Você fez Golímpico a solução? Não, tem um gol meu que eles colocam como gol olímpico, mas tem uma leve raspada do zagueiro. Eu próprio falo que não foi olímpico, porque teve essa... Humilde. Essa raspada dos zagueiros aí, o Luan passou na frente dos zagueiros, então entrou, mas não foi. Não foi. Na televisão, a própria televisão falou, ah, Gololímpico, mas não foi olímpico, teve essa raspada dele. Eu só consigo, quando os caras falam gol ali, você fala raiva, mas tá bom. Portanto é até gol pra mim, tá tudo certo. Ah, Marcos Azuzambele, é da hora. Eu só consideraria gol ali, ficou foda pra c**** sem ser falha do goleiro, mas com falha do goleiro, mas assim, se fosse de trivela. O lado do contrário, o Roberto Carlos fez um assim no goleiro, mas o goleiro tava o quê? Tomando um cafezinho, igual você tava tomando um cafezinho. Tava aí, que boa aqui, olhando o quê? O pipa mandado, o balão caindo? Ele fez um gol dele, só que tinha três caras na frente, a bola nem veio muito forte, saiu um da frente, saiu o outro, o goleiro, foi meio, não foi um gol muito bonito. Não, foi horroroso. Petkovic, pé na forma? Pé na forma. Pé na forma. Pé na forma. Não, peraí, peraí. Não, eu não vou colocar ele acima de pé na forma. O Petkovic, você acha médio o batedor? Eu acho médio. O que você acha de... Eu acho que ele tem um golaço, bate bem. Péssimo, ruim, regular, bom ou ótimo? Acho que regular. Regular, Assunção. Você pode estar junto com o Beckham? Não, não. Então é no pé na forma. É pé na forma, é. É porque a lista tem muitos jogadores de prateleira, tá aí? Essa prateleira, tá aí, esse pé na forma, pra mim, tem que colocar... Pra nós, não sei se vocês jogaram bola na rua, mas pra nós que jogávamos na rua, você tem que colocar esse pé na forma, porque o cara tem um pé torto. E nessa ocasião aí, o Petkovic não tinha... Não, mas tá falando que o pé dele tá na forma. Pé já tá na forma. Muda a categoria, o pé está na forma. Pé está na forma. Pé está na forma. Você, flamenguista. Eu também coloco o pé na forma, porque eu acho que tem... Nessa lista, tem muitos jogadores que batem um falto muito menor do que o Petkovic. Eu acho que colocar ele numa prateleira, tapa com nojo, a gente vai subir muito o sarrafo. No momento que a gente tem uma opinião do Magal, que é sensata... É o mais sensato do programa. Exatamente. No momento que o Magal é o mais sensato... Não tem o que discutir mais. Exatamente. Pé na forma, Petkovic. Steven Gerrard, ele que tem sete gols de falta na Premier League. Apenas sete. Ele só jogou na Premier League. Pra mim, pode pôr no Corupira, se for. E a falta mais famosa dele é o Rogério Ceni defendendo. Exatamente. Pra mim, é lá embaixo. Steven Gerrard. Não é ninguém na falta. Na falta. Sete gols? Até eu tenho mais. Eu tenho sete gols de falta na Premier League. Assim, a gente não tá falando como jogador, é como batedor de falta. É, exatamente. Pode colocar lá embaixo. Não, Bolívia, não tenha medo, cara. Não tenho medo, Gerrard. É, eu não tenho medo de... É, eu não tenho medo de na fila do pão, parceiro. Não, e nem Enzo gosta dele. Nem Enzo gosta dele, porque Enzo não assistia ele. O Enzo que gosta... O Enzo que gosta... Acho que ele é só técnico do Aston Villa. O Enzo que gosta do Gerrard já tem 48 anos. Exato. Então aí a conversa já é mais franca, amigão. É curupira sim, velho. Ai, caralho. Steven Gerrard, curupira, velho. Roberto Carlos. A gente comentou aqui em breve, né? Mano, se ele bater com a perna... Batendo com a perna boa ou com a perna mecânica? Ele é da p***. Quando ele tá de azul, ele acerta tudo. 38 gols do nosso querido Robertão. E o destaque é o golaço com curva contra a França em 98. Que ninguém explica até hoje. Nem o Isaac Newton. E o pessoal colocou esse destaque... O Isaac Newton que inventou a física, não consegue explicar. Não consegue. Ele ainda gravidar, ele com essa bola. Ele que inventou. Mas também tem um golaço dele contra a Argentina, mano. Se eu não me engano, numa eliminatória. Que é escroto de golaço aquilo. P*** que pariu. Enfim, 38 gols. Toda essa força que a gente tá ligado. No winning eleven, ele era meu atacante. É, atacante de winning eleven. E assim, lá ele batia a foto na ignorância também. É isso que eu... Eu acho que assim, ele tinha direção, mas tinha umas também que ele só fechava o olho. Ele enfiava a palavra, seja que Deus quiser. Você acha que é o quê? Mas a maioria... Mas você acha que Gulliver é um p***, tá me tirando. Mas posso falar? Eu acho que o Roberto, ele tinha só um estilo de falta. É a ignorância... É isso aí. Tanto a ignorância que tem efeito. É a ignorância e raiva. Não, é a ignorância e raiva. É só na força do ódio. Ignorância, quando tava 0x0, ele ganhando de 1x0 e raiva quando tava perdendo. É isso. Eu acho que assim... Mano, interessante. Eu acho que é pé na forma pro Robertão, mano. Pé na forma pro Robertão. Eu acho que é isso, né? Eu acho que ou é pé na forma ou é Gulliver, mano. Com todo respeito ao seu RC 3. Porque não tem nem... Mano, ele tá colocando todo mundo pra baixo, velho. Não, eu tô... Mas peraí, peraí, peraí. Quem quer bater... Mas peraí, peraí, peraí. Não, falando sério agora. Pra mim, ó, a gente tem aqui o Neto, a gente tem aqui o próprio Assunção, a gente tem o Juninho Pernambucano, a gente tem o Ronaldo de um Gaúcho, era um baita batedor de falta. A gente tem aí o Pirlo, baita batedor de falta. Zico. Pirlo? Zico. Só falar um negócio. O Pirlo era um baita batedor de falta. É, ele bateu pra caralho. Aprendeu com o Juninho Pernambucano, inclusive. Eu acho que assim, a gente tem nomes muito fortes pra tipo... Posso falar uma coisa? Quem que a gente tá falando agora? Quem? Quem que é? Quem que é, mano? Esqueci. Vamos deixar você decidir onde a gente tá. Roberto Carlos. Eu acho que o Roberto Carlos já tá mais ali pro... Tá na fã. Porque eu acho assim, o Roberto ficou tipo assim, muito conhecido realmente, tem muitos gols na carreira. Exatamente. Mas aquele gol realmente desafia a física, você... Acho que talvez um dos gols mais históricos assim, né? Enfim. Só que eu acho que quando você pensa num Gulliver, que realmente você... Toma porra, você não coloca no Gulliver um jeitinho. Você só coloca raiva e ignorância. Você coloca raiva e a gente sai um bolaço. E só isso pra ir no gol. E só isso pra ir no gol. E se vai no gol, é gol. Se vai no gol, é gol. Porque a caixa de fósforo não vai pegar. Não vai pegar. Entendeu? Vai derrubar a caixa de fósforo, você pegar na caixa de fósforo. Exatamente. Mas não só derrubar, como estourar ele inteiro. Exatamente. Exato. Eu acho que até o Gulliver ali... É um Gulliver com respeito. É isso. Não é tipo, pejorativo tipo... Exatamente. O Roberto, então você tava pôndo apontar no nariz. Não. Não. É tipo, é ignorância e raiva. E quando você vai jogar no Gulliver lá, você bate... Tá bom. É ignorância e raiva. É o caso que quando vai jogar Totó, fica fazendo assim na roleta. Gira. Não vale girar, pô. Não vale girar o gol. Não, não. Isso aí não vale. Então posso, Gulliver? Por favor. Opa, pera aí. Ele tem, mano. O futebolzinho Gulliver, eu tenho uma colocação aqui. O futebolzinho Gulliver, o pezinho do jogador tinha estilos diferentes. Você lembra disso? Tinha, sério. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Tinha um pé que parecia meu dedo. Tinha o pé, que era uma botina, que era pra chutar ignorante, porque era chuteira 1950. Tinha um que era um fininho, que era pra chutar cavadinha. Cavadinho. E tinha um que era tortinho pra cá e tortinho pra cá pra você chutar o cavadinho. E maluco, eu achava que era só espalhar os onze no campo e foda-se. Só que não. Você tinha que olhar. O atacante tem que ser um chuteirão grande. Então o Gulliver, nesse caso, é o Gulliver com a sapatona de tijolo. Sapatona de tijolo, camisa 10 dos Gullivers. Beleza. No ataque, Robertão, também. Robertão, no ataque, é Gulliver. Não no ataque, tá? É na falta. No ataque do Ingeleva. Não no ataque do Ingeleva, mas é na falta. Bom, então agora vamos falar sobre um desses caras que eu falei que vão trazer uma baita discussão, porque eles são f***s. Zico. Os 62 gols. Curioso caso de que em todas as fotos de gol de falta dele, o goleiro não existe. O goleiro nunca aparece nas fotos de gol de falta. É porque o cara já olhava o Zico e o cara ficava meio do cagão antes dele chutar. Você acha que o goleiro fala, vai, olha o Zico, a bola vai, vai. Não, na moral, o Zico vai, o Zico. Vou cair e me sujar tudo. É, pô, bom, 10 metros, mano. O que é isso, Zico? Não, o Zico é um ícone da falta. Eu já, inclusive, ganhei um desafio de falta com ele. Não, então isso daí conta muito mal para o Zico. Pera, 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 pera. Mas qual que era o Zico e a gente chuta mais pra fora? Quantos anos o Zico tem com o joelho todo estourado? Mas você queria que eu fizesse com o Zico camisa 10 do Mengão 82? Você podia não ser antes, cara. Fred. Ah, agora foi. É você, é você. O Zico é o Zico, irmão. Aí, tipo, ele veio. Isso é uma falta de respeito. Você, eu sei que ganhou um desafio do Luva de Pedreiro. Não, Luva de Pedreiro chuta bem. Calma, a gente precisa ver, a gente está, olha ali. Eu já desafiei ele, Luva de Pedreiro, aí. Ficou de falar com o Gordinho, meu produtor, aí. Luva de Pedreiro, estou te esperando pro desafio, irmão. Aí, está vendo? Estou te esperando pra ver se essa batida é essa, mesmo. Foge não. É isso mesmo, c******o. É, 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 é isso mesmo. Não pipoca, não. É, estou me esperando aí o desafio, viu? E ele bate de longe, viu? Não tem problema, você pode bater de onde você quiser, amigão. Estou te esperando. Pode bater com a sua bola de borracha aí. Fala aí pra ele, receba. Receba, caralho. Chuuu. Pá. Estou te esperando, ponto. Estou te esperando. O recado está dado. Está dado, Luva. Quero ver. Agora sem zoeira. O Zico, ele é conhecido por ficar nos treinos antigamente. Ele ficava derrubando a camiseta que ele botava. Até ele derrubar a camiseta, ele não saia do treino. Então, aquele cara que, pô, botava de colherzinha no ângulo. Ele é um assassino de coruja. Eu acho que, inclusive, ele é exatamente o significado de um assassino de coruja. Porque ele botava no ângulo com o jeitinho. Todas as bolas dele eram ali. Isso, com o jeitinho ali, ó. Vai. Olha só. Não tem falta do Zico rasteira. Não tem polêmica, Aline. Não tem polêmica. Uns quatro. Só na caixa, né? Então é isso. Galinho. Legal que é um galinho que assassina a coruja. Zicão. Um galinho. O galinho chegou lá e carcou a coruja. Bom, agora vamos falar, então, sobre ele. O vômito mais conhecido desse mundo. Leozinho. Leozinho Messi. Leozinho da Baixada. Leozinho Messi. 58 gols de falta. Mas ainda não marcou gol de falta no PSG desde que chegou. Não, não, não. Bate bem demais. Não. Bate com corpo e bate no ângulo. Não, mas aí a gente vai ter que falar um bagulho. Não. Tenho aqui uma manchete. Manchete na tela, por favor. Confira o top 10 dos melhores cobradores de falta no FIFA 22. Lionel Messi é o melhor batedor do FIFA 22. Mas o FIFA está totalmente... E o segundo é o maluco do Salty Hampton, mano. O James Browse. O Rashford. O Rashford é o melhor jogador do FIFA. Então, por isso que eu estou falando. Pra mim, o Messi não merece, mano. Mas a gente está falando do FIFA ou do futebol real? A gente está falando do futebol real, mas o futebol... Alguém está entendendo alguma porra desse dado do FIFA? Não, esse dado do FIFA é só para mostrar que é um absurdo. Mas quem são os outros? Se o Messi é o primeiro, quem são os outros? A gente tem aqui James Ward-Prowse. Conhece? Não. Ennis Bard. Não. Aleksandr Kolarov. Vamos falar de FIFA? Kolarov, é, Kolarov. Eu só escuto esses nomes aí que eu não vejo o filme. O 0-0-7. É, o maluco do Eibar aqui. O maluco que joga no Eibar aqui, é o quinto. Ajerakche. Cara, o Messi não tem mais de 20 gols de falta. Mas esse cara aí não deve ter mais de 20 gols de falta. É o que eu estou te falando, mas aí sai quem joga ainda. Se pegar, ó, ó. Eu acho que esses jogos de videogame aí, ele tem que ter todos esses caras aí. Isso é questão de bater falta. Nós estamos falando de... De falta. Falta. Tem que ser a história do futebol. Anderson Caliçuk é o novo. E a história do futebol está aí nesses caras aí. O Messi tem a história da falta? Tá, porque ele já tem quantos gols? 58. Sim, 58 gols é um número... Cara, mas eu acho ele meio mini curupira. Mas é o que eu estou te falando. Aí eu volto a falar, o Messi é bom batendo falta, é. Mas é só dali da meia lua. É isso que eu ia falar, gente. Se você coloca dois passos, três passos, patas e quatro. É nosso na Copa América, ele bateu várias do meio de campo, curva no ângulo. E o Messi não batia falta antigamente. Ele começou a bater... Tanto que o Ronaldo tinha mais gols que ele. Depois eu comecei a falar nos programas que o Messi era bom e tal, ele tinha que treinar um pouquinho falta, aí ele começou a treinar. Ó, é que eu tenho uma opinião polêmica. Visto todos os nomes, pra mim, o Messi é um mini pé na forma ou mini curupira. E o Cristiano Ronaldo é o mini Gulliver. Porque ele também só chuta daquele jeito, entendeu? Raiva, ignorância e muito treino. Cara, eu acho que o Messi pega bem na bola. Não, eu acho que seria um pé na forma. O Messi, eu acho que ele tá ali... Você tá indignado comigo? Ele tá ali no pé na forma, o Messi. Não é pé na forma. É, é, é. Eu não acho que ele não tapa com luz. Por que você tá indignado comigo? Nós estamos falando em cobranças de bala. Você fechou o rosto pra ele. Por que você não fala que todo mundo é ruim naquele falta? Iota, é goleiro espanhol? É que eu acho que tem uns caras muito f*** aí. Tá indo todo mundo embora. Quem que você acha falta? É o Juninho. É o seu perfil. Juninho é f***. Tem na bucana? Porra, o Juninho é o pica, meu. É o pica, meu. Ó, Juninho é bom. O Lucas Assumpção é pica, mano. Juninho, Renato Abreu. Eu vi caras fazerem... Renato Abreu, mano. Renato Abreu, não só de perto. Renato Abreu é o Messi. Renato Abreu é o Messi. Renato Abreu. Batendo falta. Renato Abreu, batendo falta, nós estamos falando... Gente, não me confunda. Teve um programa que eu fui, uma vez, aí eu fui falar de Cristiano Ronaldo e Messi. Mas o assunto era faltas. Então ele tá falando de falta aqui só. Não tá falando que o Renato Abreu joga mais que o Messi. Ninguém é louco de falta. Qual que é isso aí? Esse quadro é o quê? Chama prateleira. Colocando nas prateleiras. De? Falta. Exatamente. Já tá claro que é sobre falta. Entende? Então, é isso. Renato Abreu, tá na frente. Tá na frente do Messi. Pé na forma. Pé na forma. É que defende da distância ali. Eu acho que ele... Puta, eu acho muito o pé na forma pro Messi é muito. Você acha muito ainda? É louco, velho. Puta, mas eu acho que ele foda. Eu acho que de falta... É porque o pé dele tá na forma, cara. Pior bagulho dele. Você tem uma falta. Você põe o Messi ou o Pet pra bater? É o Pet, é o Pet, é o Pet. Você põe o Pet? É verdade, você coloca o Pet. Eu colocaria o Pet. Eu colocaria o Pet. Eu também. Eu também colocaria o Pet, é verdade. Clima dramático. Não, dramático não. 3x1, você perdeu, irmão. Acabou. Então põe no Gulliver. Gulliver. Messi, Gulliver. Gulliver, não. Eu coloco... Puro pira. Eita. O que você falou? Muito pouco. Pé na forma. Eu coloco ele junto com o Pet ali, pô. É o que eu falei. Pé na forma. A discussão não é quem é melhor. Você é o Pet ou o Messi. A discussão é que... Quem bate melhor ali. É, ele tá... Mas eu tinha ficado animado de botar o Messi em Gulliver. Então volta. Galera, ano de Copa do Mundo. Argentino, jogador argentino, eu coloco em Gulliver. Gulliver, não. Gulliver, pira. Não, mas isso tem que ser mais sensato. Eu também coloco ele na mesma prateleira que o Pet ali. Vamos ouvir a voz da experiência aqui. Não, mas... É, na mesma prateleira. Messi, pé na forma. É isso aí. Parabéns. Tá mais justo. Justo. Mais justo. Bom, vamos agora falar... Já que ele falou de argentino, a gente botou o Messi. Brickelme. Vamos falar de Brickelme. Brickelme. E algumas faltas aí que marcaram o futebol brasileiro. Como a final da Libertadores contra o Grêmio em 2007. Que ele guarda um ali no Olímpico. E também o gol que culminou aí num dos maiores assaltos desse futebol brasileiro. Corinthians e Boca lá em Pacanogo. Mas ele não foi de falta. Foi de falta ali no caso. Na lateral foi de falta, né? Foi de falta. Pode crer na... Na lateral foi de falta. Não, mas o mais louco que não foi... Que não é da p*** que pariu de frente. Foi na lateral. Na lateral. Uma falta quase no meio de campo. É que o Riquelme, eles estão falando assim. É a batida de bola, né? Aquela bola com curva, né? Curva? É, exatamente. Pé na forma então pro Riquelme. Acho que não tem discussão. Tá bom. Tá bom. Riquelme, pé na forma. Ô, eu tô batendo aqui. Tá rolando um barulho. É estranho, né? Tem um ferro lá dentro. Parece que tem um ferro aqui dentro. Não, não, f***. Vamos seguir porque o Assunção tem... Mano, tem que fazer a comida aí pra... Tem que bater falta, mano. Pra família, né? É, mano? Uma moça ainda, mano. Vamos falar então sobre ele. Davi Luiz. Nem devia estar aí. Eu também acho que... Curupilha. Acertou uma na Copa lá e o resto é só nos vídeos do Instagram dele. Gol mais... Ó, mas se ele fosse pro desafio do Fred lá, ele ganhava... Ganhava do Fred. Que chuta de Fred. Mano, pra mim ele tá no mesmo nível do Novo de Fedreira. Só no Instagram. Ah, 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 ah. Não, não. Amei isso. Ué, mas... Você vê o Davi Luiz fazer altos gols de falta nos jogos? Ó, amo o Davi Luiz. Tem sete gols de falta na carreira. O gol fica foi na Copa. Foi na Copa. Contra o Chile. O gol, não. Contra a Colômbia. Classe ficou o Brasil pra tomar sete a um. Foi esse gol. Era melhor ter perdido. Exato. Ter saído lá. Outra coisa. Exato. Você tem o Davi Luiz, com todo respeito a você, Davi Luiz. E o Luva de Pedreira no seu time. Com todo respeito a quem já vai desrespeitar. 38 minutos no segundo tempo. Você coloca quem pra bater uma falta de longe? Luva de Pedreira ou o Davi Luiz? Se der uma esvaziadinha na bola, eu boto o luva. Não, 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 não. Receba! Si! Si! É o Marco derrot no Brasil. Assunção, você, Davi Luiz, é curupira mesmo? É. É, curupira mesmo. Eu devia nem entrar aí nessa porra. Ele pegou o lugar de alguém que bate falta bem, porra. Podia pôr o Célio Silva aí. Quem? É, uma pancada também. Célio Silva. Célio Silva. Renato Abreu, Renato Abreu. Quantos gols na carreira? 25 gols pelo Flamengo. Ah, pelo Flamengo só, peraí. Há pouco tempo ele era o maior artilheiro do Flamengo no século, mas foi ultrapassada por Gabigol e Bruno Henrique. Só que esses gols todos não foram de falta, tá? Não, ele era... Foi só 25. Ele batia muito bem, principalmente de longe. De longe. Eu acho que a especialidade era bater de longe. Ele teve um jogo pelo Flamengo que ele fez dois gols, de fato, acho que, não sei se era contra o Botafogo. Teve, teve. Foi um absurdo que ele fez dois. Fez mesmo. É o que ele usa máscara de urubu, acho, nesse jogo. É, é. É isso mesmo. Então, eu acho que o Renato tinha que estar, assim, a Pena Forba também pra ele. É. Também acho. Ah, o Botafogo também é mais... Não dá pra ser também o Pata, que parede. Então, mas o Gulliver, será que não pela batida forte? Não, mas ele batia também. Mas ele tinha colocado, ele tinha direção. Ele era, tipo, meia canhoto, habilidoso. É, não, ele não era Robertão, raiva e ignorância. Ele também é conhecido muito pelas faltas, né? A gente tem que colocar isso aí no peso aí, porque tem jogadores que é isso. Você fala de Renato Abreu, você pensa em falta. Você pensa em cobrança de falta, falta porrada, falta colocada. Então, é... Pena Forba pro Renatão, né? Sim, eu acho. Urubu Rei? Urubu Rei de Crow King. Essa p***. Sério? Agora que você percebeu que era a caneca? Não. A vulture. Ronaldinho Gaúcho. Essa aí é polêmica. O Ronaldinho Gaúcho também, pra mim, só ficou marcado por causa do gol no cima, que foi sem querer, inclusive. Não, que isso, cara. Ele criou um tipo de falta, que é por baixo da barreira. É uma barreira. Ele criou um tipo de falta. Eu gosto que ele fala e faz assim, ó. O convidado. Posso falar uma coisa? Você jogador de futebol, você tem que deitar atrás da barreira agora, todo jogo? Por causa dele. Por causa dele. Ok, ok. Não, mas aí eu discordo também. Você tem que deitar atrás da barreira, porque não tem grandes batedores de foto, igual tem aí, ó. Que isso? É isso. Por isso, às vezes eu assisto jogos e vejo aqueles caras deitados embaixo da barreira. Olha o que o Ronaldinho criou isso de chutar por baixo da barreira. Claro, isso aí é um ato de inteligência da parte dele. Mas, pô, um cara que chuta por baixo, o cara que fica deitado ali atrás da barreira. É muito humilhante. O que você mental tá fazendo da gente? Uma polêmica. Aquele gol lá, que a gente sempre vem falando. Que lá foi cagada, né? Aquele golaço que ele tem de falta do... Eu ia falar isso aqui. Fala outro gol. Calma. Isso. Fala outro gol do Ronaldinho de falta, tirando o do Flamengo por baixo e o do cima. O Barcelona escroto. Tem, tem, tem. O Barcelona escroto. Não, mas memorável. O gol. É que eu acho que assim, ó. O gol de falta por baixo contra o Santos, ele é exatamente o significado no dicionário de tapa com nojo. Ninguém espera aquilo. Não, você quer tá convencido disso? Eu acho também que ele batia com nojo. Eu acho que ele batia com nojo nas bolas, cara. Aí eu vejo esse tapa com nojo com uma batida na bola. Ah, mas aí já é outra coisa. Não, não. Não, não. Então, cara. Mas o tapa com nojo, a gente não fala só de faltas. Mas enfim, Ronaldinho, tapa com nojo. Vai no tapa com nojo. Tem o gol dele, cara, contra o Chelsea, se eu não me engano, que ele tá com essa camisa creme e ele... Creme não, respeito. Caputino. Caputino. Exatamente. Caputinho. Caputino. Caputino. Ronaldinho Gaúcho, tapa com nojo. Vamos agora falar dele. Quem? Ele quem? Rogério Senni? Rogério Senni. É. Rogério Senni, 63 gols de falta. Eu não sei o que falar sobre o Rogério, Rogério. Eu gosto que o Burici falava o Rogério. Eu acho que assim, ele fazia os gols de falta, mas eram as faltas mais feias, mano. E é um desrespeito total para o clube, né? Não tem um jogador de linha que bata a falta, que tem que sair o goleiro lá do gol pra bater falta. Você acha, tipo, desrespeito? Pô, claro, antigamente os craques do time, eles batiam tudo, cara, falta pênalti, bola parada. Mas e se o craque do time tá no gol? F***. E se toma um contra-ataque aí? A bola bate na barreira, toma um contra-ataque. Você pode tomar um gol, você pode fazer o gol da vitória, ok? Zero a zero. Mas você tem a possibilidade também de tomar o gol e perder o jogo. Mas se você, em vez de ir pro Flamengo, se por acaso fosse pro São Paulo? Ah, era eu, parça. Mas ia é só. Isso aí é na mão. Esquece. O Rogério Senna era o presidente, ó. Seriam de... Não, a gente ia brincar. Vai pra dentro, Rogério. Vem que eu vou te dar porrada. É muito simples. A explicação é muito simples. Todos os times onde eu passei, eu falava, vamos treinar. Se você fizer mais gol do que eu nos treinos, você vai bater falta. O que se ele fizer? É, ele ia bater, mas ia ser difícil. O Rogério Senna batia falta porque não tinha outro jogador de linha que fizesse mais gol que ele no treino. Não, acho que tinha, porque ele mandava na p*** toda. Não, ok. Podia mandar, beleza, tranquilo. Mas eu acho que... São Paulo tinha batador de falta? Jorge Wagner. Jorge Wagner batia falta. Quantos gols tem o Jorge Wagner na vida? Puta, mano, acho que menos de cem, hein, Assumpção. Como é que você tem Neto, Juninho e Marcelinho no time e o Rogério Senna vai bater falta? Não, ele não dá. Como é que você tem o Neto, o Marcelinho, o Juninho pernambucano e o Marcos Assumpção e o Rogério vai bater falta? Não vai. Mas se você não tem uns desses pica, se pá, ele vai. É o que é acontecendo em São Paulo. Mas e se você tiver o Pétio, o Messi, o Riquelme e o Vinácio Abril? Também não vai. Não vai também, é verdade. Mas se tiver alguém errado de o Davi Luiz, aí pode ser. Eu acho que eu colocaria o nosso querido Rogério. Eu colocaria em pé na forma, mas... Não dá pra desconsiderar os quase 70 gols de falta recebido. É, porque ele é goleiro, pô. Aí não dá pra... Pé na forma, mas... Não tem o que discutir. Rogério. Rogério? Rogério. O Maico tem o passo e o Rogério é o tacante aí. Ai, caralho. Valeu, Rogério. Você é o pé na forma. Vai. Pílulo. 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 Pílulo diz que se inspirou em juninho pernambucano para cobrar faltas. Falei. A Itália recorda que acompanhava o brasileiro nos tempos de Lyon e passou a imitá-lo no exemplo de bater na bola. Ó, pra mim o Marcelinho foi... Cópia barata. O Pílulo. Cópia da... Como é que chama? Da Shopee. O critério de vocês do jeito de pegar na bola é eu não... Não dá pra colocar o Pílulo junto com o Ronaldinho. Não dá. Então ele vai ter que ir pro pé na forma, mas que ele tinha um jeito tão especial de bater na bola, tinha também. Tinha. Categoria. Mas é o seguinte, a gente vai botar o Pílulo no pé na forma e aí está proibido colocar mais jogadores no pé na forma, tá? Aí a gente vai ter que pensar, quebrar a cabeça, mas... Não, não, não. Ainda tem gente. Ainda tem gente. Vamos ter que ser injusto. Então põe o Pílulo no outro. Pílulo, pé na forma. É pé na forma, Pílulo? Tá louco. Então vamos pro tapa com o nojo mesmo, porque ele já tá lotado. Eu não entendi que vocês iam colocar no pé. Quando vocês falaram assim, não, eu acho que ele não pode ser. Eu falei, pô, vai falar que ele não pode ser. É que foi do lado do Ronaldinho e do Becker, você fica meio assim, mas ele entra. Lampard. Eu ia falar Steven Lampard. Ah, quem é? É o Frank Lampard. Batendo falta, nove gols na Premier League. Ah, sim. E não era uma unanimidade aí no Chelsea. Indiviamente aí. Inclusive, com o... Drogue Bar carregou ele, Drogue Bar. Dividir a cobrança de falta com o Davi Luiz no Chelsea. Exatamente. Já diz muito, né? Vamos deixar ele no ladinho. Já sabe onde tem que ir, né? Curupira. Curupira. Cristiano Ronaldo. Cristiano Pai. O Pai. É assim, gente, é a realidade. 57 gols e marcou só um gol de falta aí na temporada atual, né? Contra o Norwich City. Ah, o Cristiano já fez muitos gols decisivos. Eu acho que o que chama mais atenção não é o estilo da falta, né? O jeito que ele pega, mas é o poder de decisão dele. Então tem algumas faltas que, inclusive, conta do mundo, é a hora que tem que ser ele. Ele tem que fazer, eu queria ir lá e fazia. De longe também, batia de longe. Mas eu acho que vinha todo numa pegadinha Gulliverzinho, tá ligado? Todo durinho, mas é o jeito dele. Ele é robozinho. Ele é, pra mim, ele é que nem o Roberto Carlos. Eficiente, porém, Gulliverzinho. Ele é durinho, mas ele não fez os gols de falta decisivos, mano? Eu acho que ele consegue, eu acho que ele... Olha, colocar Messi batendo meu aqui, ele? Eu acho que ele tá na mesma prateleira ali do pé na forma. Mas então, eu queria colocar o Cristiano Ronaldo em Gulliver, porque eu acho que a gente tá sim disposto. Mas não, 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 não. Estamos no sim disposto com o Roberto Carlos. Onde você colocaria? Eu colocaria de pé na forma pra tapa com o nojo. Você. Eu já falei, mas a criança quer forno de Gulliver, deixa ele. Não, você quer o quê? Eu não mudo, a minha palavra é a palavra. Eu vou lá no pé na forma. Mas ele que decide, né? Tá bom, Brasil, eu gostaria de colocar em Gulliver. Mas vou acatar a decisão da mesa. Você tem que botar pica na mesa, rapaz. Quer botar no outro, você bota, porra. Se é sete pela forma. Agora eu tenho uma polêmica aqui. Tem três nomes que sobraram, né? Três exínios, comparadores de pautas. A gente pode escolher só um pro assassino da coruja. Eu também acho. Da coruja. Aqui não é o que é o correto. Aqui é realmente... Não, não, não. Desculpa, calma. Vai ter que descer na forma, pé na coruja. Vai descer pé na forma. Eu não tô maluco. Ou vocês querem inventar a regra... Eu não jogo mais. Aí, aí, aí. Vocês querem inventar a regra pra luar. Vocês me explicaram uma coisa. Ou vocês querem ser justos. Exatamente. Vocês querem mudar a regra pra luar. É justiça. Vocês querem mudar a regra do jogo. A bola rolando. A bola rolando, tio. Misa 10 com mais gols do Campeonato Brasileiro. Como merda. E o Willian. E o Willian. Que tem um gol e 36 jogos. Como Dios, velho. Você que pôs, mano. Você caiu na sua mente. Isso não é justo, amigo. E o Palmeiras não tem que... Colocou o Cássio. Chama gol. Chama gol. Isso não é justo. É, mas não é justo. Tudo que a gente dá sorte ao contrário pros caras. Tudo que a gente corneta os caras começam a jogar bola. Por isso que eu tô querendo colocar o Papai Cris em Gulliver. Porque na última Copa do Mundo dele ele vai meter três gols de falta. Eu vou ficar com cara de merda. Põe ele no Gulliver. O programa é seu. A gente falou o nosso voto aqui. Você que decide, irmão. Três contra um, amigão. Ele vai ficar lá e pronto. Acabou. Mas esse é a democracia brasileira. Você é dono do programa. Não quero saber não. Vocês me falaram uma coisa no começo. Golpe de estado. Foda-se o dono do programa. Foda-se o dono do programa. Vocês me explicaram e falaram que era aquilo. Então eu quero que siga isso aí, mano. Teve um golpe. Regra é regra, parceiro. A regra é clara. Pira golpista. Não passarão. Bom, vamos começar com o Netão. O Neto tá no mesmo nível do Marcelinho, do melhor baterdor de falta da história da humanidade. Se não fosse a falta do Neto, o Corinthians não teria sido fundado até hoje. O Neto fundou o Corinthians em 90 batendo falta. Jogando bola também, mas principalmente batendo falta. Em vários jogos ele decidiu na falta, porque nessa época era a falta de qualquer lugar também, e o Assunção sabe disso, de um lado, do outro, do meio, de longe, de perto, que era 90% de certeza que o Neto ia fazer o gol. Bem-vindos ao canal Corinthians 21. Todo programa a gente coloca os jogadores Corinthians na top da partida. E ele quer botar dois agora. Marcelinho Carioca também. Não, eu tô falando um fato. Escolhe um, Marcelinho Carioca ou Neto. E se não fosse a falta do Neto, o Neto realmente transformou o Corinthians, porque ganhou o primeiro brasileiro em 90, daí que o clube começou a crescer em questão de títulos. Não, beleza. Beleza. É mentira? Botar o Neto no Assanceiro de Coruja, beleza. Bota ele na lateral. Sabe o gol do Riquelme? O Neto fez no Maracanã, no Gilmar. É que eu acho curioso que dois dos maiores batedores de falta do mundo vem da p*** do Parque São Jorge. Bota o Neto batendo falta no Maracanã aí. Eu não vou falar do Neto não, porque se eu falar eu vou falar com raiva, porque a gente tem um ano e meio de canal, até hoje não veio aqui. É isso mesmo. A gente podia ligar pra ele e falar assim, Neto, a gente tá aqui no programa Prateleira com o Marcos Assunção, estamos colocando você no nível do Steven Gerrard, Davi Luiz e Lampa. Ele vai falar, brincadeira. Estou indo ali agora pra mudar essa p***. Eu acho que tem de ver. Os outros dois ali? Então. Vamos falar do Juninho. O Juninho tá em cima também. Por que o último, galera? Vamos deixar por último porque... O Juninho tá lá em cima. O Juninho tá lá em cima. Porque, né, não. Tem uma explicação. Porque já vai acabar o tempo a gente. Inclusive, o Juninho por muitos é um dos melhores. O cachê é o menor. O cachê era uma hora só. Já tá passando já. Não, o Juninho pra mim não caiu ainda. Não caiu ainda? Eu duvido que alguém aqui não vai pôr o Juninho nessa. Não, tá maluco. Não, óbvio que não é impossível não colar. O assassino de coruja. Juninho. O assassino de coruja. Então, mas ó, pra mim, Juninho Pernambucano. Neto embaixo. Neto. Neto. Mas beleza. Tô contigo, Birão. Tá, mas vamos lá por último agora, vai. Tem um pé de rato aí. Pra mim é bonequinho do Gulliver. Marcos Assunção. Falta um bonequinho de donerzinho ali. Nós tamo falando sério. Coisa assim. É verão que tinha música pra você quando você via bater falta lá no Betis? No Betis não tinha música, mas os caras ficavam quietos. O estádio parava. Ué, tem um contrário de música. Silêncio que o parque é assim. Porque aí eles sabiam que era gol pra... Explodir. Foda, explodir. E tinha fisiologista pra falar que você ia estourar a perna? Tinha. Ele vinha e eu falava, ó, seu lugar lá dentro não é aqui. Deixa aí que eu tô bem. Você fala... É isso que eu falava, ó, Marcos, não, não, não. Nem sabia que tinha essa profissão. Ele é Ângelo. Eu acho que o cara... Eu tinha muita vontade, sempre tive, desde quando eu comecei no Rio Branco de Americana, de ser um grande batedor de falta. Desde então eu comecei a treinar muito, né? Em todos os times onde eu passei eu treinava muito. E sempre tinha massagistas, fisiologistas, enfim, que vinham, ó, Marcos, você pode se machucar. Não. Eu conheço o meu corpo. Eu sei quando eu tô cansado. Eu sabia quando eu tava cansado. Não, hoje não. Hoje eu vou ficar tranquilo. Terminava o treino com os treinadores e eu ia embora. Mas tinha treinos também que eu sabia que eu tinha que estar ali. Eu precisava treinar e muitas vezes os fisiologistas, fisioterapeutas, massagistas, enfim, técnicos. Ó, Marcos, não, não. Pô, hoje é meu dia. Deixa eu quietinho aqui. Eu tô bem, tá tranquilo e eu ficava, sabe? Então eu acho que o cara... Ah, Marcos, por que não sai mais gols de falta? Porque o cara não quer ser um grande batedor de falta. E todos esses caras que a gente colocou ali, esses quiseram ser grandes batedores de falta. Além do dom, trabalhou pra isso também. Além do dom, porque o dom tem que ser trabalhado, né? O dom, você tem, beleza. Mas vai um jogo, você faz um gol. Aí você vai passar três, quatro sem fazer. E aqueles caras que a gente tá falando ali de assassino da coruja, é jogo sim, jogo não. Ou jogo sim, jogo sim, eles faziam gol. Então bota a bengala na mesa e fala, eu sou assassino de coruja. Eu sou assassino de coruja, caralho. Não, bate você. Bate você. Bate você, Assunção. Rapaziada, ó. Sou assassino de coruja, caralho. P***, mas faço assassino de coruja, caralho. É isso, ranking temos. Assassino de coruja. Fechamos com Marcelinho, carioca, Zico, Neto, Juninho, pernambucano e Marcos Assunção. É o Brasil nesta p***. É nóis. É só o Brasil. Tapa com nojo. Segunda categoria, colocamos Beckham, Ronaldinho, Gaúcho e Pirlo. Muito bem. Terceira, pé na forma, colocamos Petkovic, Leozinho Messi, Juan... Como que era? Pablo Henriquez, Guanzo, que é o... Ah, Pablo. Pablo Henriquez, Guanzo, mais conhecido como... Riquelme, Renato Abreu, Rogério e Cristiano Ronaldo. Gulliver, contra a minha vontade, apenas Roberto Carlos. Roberto, é nóis, tamo junto, p***. Curupira, Steven Gerard, Davi Luiz e Lampard. Achei que ficou legal. Ficou ótimo, ficou lindo. Ficou muito bom. Justo. A melhor prateleira, a mais justa. A mais justa. Acho que ficou tão legal que o Cassius não vai mais querer trabalhar na band, vai querer trabalhar aqui toda semana. Saiba que... Tamarada, pagando bem... Caiu o pico, sabe por quê? Pagando bem, é... Pagando bem, lógico. Aquela produção aqui, esquece. Semana que vem tá comigo, Gordinho. Beijo pra cá, Beato. Pô, leve, mano. Não, se levar eu vou sair na mão com vocês, tá ligado? Ó, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário aí, sugestão de tema pra próxima semana e um beijo. Se inscreva no canal, tamo junto. Caso eu tenha ofendido alguém, peça desculpa. Não, sem meia culpa do Molina. Tem isso aqui, rapaziada. Obrigado.